Vamos lá? Vamos, Débora, agora vira pra frente. Vamos lá, agora, vou começar. Agora, agora cheio de conversa. Vamos lá, história, página 19. Unidade 4. É, essa página aqui primeiro. Ó, diferentes formas de lazer do município. Nós vimos na aula passada sobre a administração do município, né? Nós vimos sobre quem administra o município, que é o prefeito dos vereadores, lembra? Na aula de história passada. E o que é a função do prefeito e a função dos vereadores. E também nós vimos algumas atividades realizadas, né, na área urbana e no campo, né, na área rural. Hoje, nessa aula de história, nós vamos ver, ó, diferentes formas de lazer do município. Primeiro, nós vamos falar o que é lazer. O que é lazer? É uma das pessoas novas. Lazer? Lá. O que é lazer? O que é lazer? Ó? Acho que eu sei. Para. Talvez, talvez, seja mais ou menos. Não. Alguém sabe o que é lazer? Lazer é uma das pessoas ficam. Uma atividade que você pratica pra descansar. Mais ou menos. Ó, são atividades de diversão, gente. Diversão. Ah, o meu lazer preferido é jogar bola. O meu lazer preferido é assistir filme. Não sei. É algo... É algo... É algo... Um minutinho. Agora é eu que falo. É algo que você faz e que te dá prazer. Ler, né? Ir ao cinema, ir ao teatro, ir ao circo, ir ao parque de diversão. Não sei. Seu lazer é alguma coisa que você... É uma atividade que você relaxa, que você pratique, que você gosta. É uma atividade que você relaxa, tá? É. Agora, ó... Então, nós vamos ver, ó... Diferentes formas de lazer no município. Nesse capítulo, você vai estudar outras atividades realizadas no santo e na cidade. Mas, dessa vez, observando as possibilidades de diversão, cultura e lazer na atualidade em outros tempos. Sim. Então, vamos lá. Páginas 19, tá? Agora, nós vamos entrar na página 19. Vamos colocar na data. Já comecei. Páginas 19. Você estudou diferentes formas de trabalho no santo e na cidade. Agora, poderá conhecer os vários modos de diversão que podem existir nos municípios. Diga aí. Leia esse trecho de uma letra de música. Vamos todos ao cinema. Como é bom ir ao cinema? Para ver um filme legal. Comer pipoca, virar mocinho. No espaço federal. Cinema é de diversão garantida. Márcia Araújo. Vamos todos ao cinema. De acordo com a leitura, responda a essa questão. Que forma de lazer é o tema dessa letra da música? Cinema. Vamos ao cinema. Ir ao cinema fazer o quê? Achei o filme. Isso. Então, vamos escrever aí. Como é que eu posso? Vou virar mocinho no espaço federal. Não tem linha, tá? Eu escrevo aqui, assim, tá? Daí, então... Ó. Não tem linha. Mas vocês vão colocar aqui, ó. Vira o cinema. Eu vou mostrar o que não tem. Porque tem um espaço curto aí. Então, se tem mais dias, não tem tempo. Eu vou mostrar o que não tem. Que forma de lazer é tema dessa letra da música? Depois de música. Vira o cinema. Antes do que dois? Antes do dois. Já escreveram? Sali, você escreveu? Não, você não escreveu, não. A professora escreveu? Pode ter escrito música. Em cima dos dois. Achou? Ah? Pronto? Agora, presta atenção. Número dois. Agora que nós estamos com o número dois. Sali, você escreveu? Olha, Sali, já me enrola. Você escreveu, João Ricardo? Onde está escrito música? Não é junto, Prô? Hã? Ao é junto? Claro. Ir ao cinema. Não, ir ao cinema. Não. O ir não é junto do ao. Ir ao cinema. Agora, presta atenção aqui, ó. Número dois. Você já foi ao cinema? Sim. Sim. Não fui à beira. Eu já fui. Eu já assisti o filme do Carro, da Frozen. Eu já assisti o filme do Carro, da Frozen. Eu já assisti o filme do Carro. Já! Eu já fui ao cinema. Eu já fui, Prônimo. Eu já assisti o filme do Carro. Vinícius, o que você já assistiu? O cinema, Vinícius? Quem que você nunca assistiu Quem que você já assistiu no cinema Eu não lembro muito Mas eu acho que é As diferentes heróis, parece Ok, e você, Samuel? Tá, e você, Samuel? Eu já assisti o filme Eu já assisti o filme do Toy Story, da Frozen Do Carros Do Wi-Fi Ralph Do Hotel Transilvana E acho que só E você, João Ricardo? Você já foi ao cinema? Eu lembrei, eu assisti o Jornal Ah, tá, Belicis Ok Você, João Ricardo, você já foi no cinema? João Ricardo, você já foi no cinema? Não Você assistiu o quê? Ó, você, Maria É um filme que você assistiu no cinema Um só Só um minutinho, gente Eu tô vendo presencial agora E você? E você, sabe? Já foi no cinema? Quem que você já assistiu? Senta direito Você não tá deitado Quem que você assistiu? E você? E você, Belicis Nunca foi? Por que você nunca foi? Você nunca conseguiu ir? A Maníza te levou? Joga a mão de levar, tá? É bem legal Você vai gostar E, Uri, um filme? Qualquer um? Um só E você? Oliveira? Eu só E você, Melissa E você, Melissa Não, Melissa É Eu tô doendo em dois Malégua E Você tá muito estranho Por que? Você tá com o Valdez? Fala com o meu Valdez Por que? Não pode, né? É da Greta? Gente Vamos lá, então Ó Então, esse aí Ó Ponte, eu sou professor E como é que foi essa experiência? Então, esse aqui é na hora aí? Não Não é pra escrever, né? Número 3 Vamos lá, número 3 Débora, por isso que você relaxa Da sua matriz Olha o que você tá fazendo Converse com os seus familiares E outras pessoas da sua convivência Que tenha sido um jovem adulto Nos anos de 1980 Regista as respostas Do entrevistado Nas minhas a seguir Então, ó Esse aqui eu não posso fazer Com vocês Porque é com a família Então, vocês vão marcar o 3 Lá em cima do 3 Saref E a data de hoje Por que? Você vai perguntar Pra alguém da sua casa Essas duas perguntas Que você me marcou A sua juventude O que é uma matinê Ele vai explicar pra você Matinê de cinema Eu não vou falar agora Porque eu quero ver O que eles vão falar Tá? Porque, ó No número 3 Em cima do número 3 Ele falava a data de hoje Eu vou fazer com a minha avó É, pode só pedir pra qualquer pessoa Vai ter que ser dedicada O pai, a mãe, o amor Olha aqui, ó Número 3 Tá? Eu vou lá Vou colocar a tarefa 2, 6, 2021 Só o número 3 Samuel A e a B Número 3 A e a B Tem que ser dedicada Lá no filme a data Vamos lá Presta atenção Página 20 Vamos lá Colocando a data Na página 20 Vamos colocar a data Na página 20 Para a gente estar aqui Colocando a data Agora, ó Presta atenção aqui Ó Lazer Lazer Nós estamos falando de lazer Lazer é diversão Lazer é diversão Lazer nas áreas urbanas e rurais do município Há muitas atividades de lazer Que podem ser realizadas nos espaços urbanos e rurais dos municípios Opções de lazer na área urbana dos municípios Presta atenção Ir a museus Parques e praças, por exemplo São algumas opções de lazer e diversão O cinema e o teatro também são possibilidades de entretenimento cultural Esses espaços são possuídos para receber determinados Números e número de pessoas Por isso, normalmente é necessário adquirir um ingresso na bilheteria do local Em outras situações, as apresentadoras de teatro e recebição de filmes podem ocorrer Em lugares públicos e até em espaços abertos O cine e teatro São Luís, localizado no município de Fortaleza, Ceará, é um dos cinemas da rua do Brasil Além de exibir sessões de filmes, também funciona como uma casa de shows e diversas de teatro Gente, entretenimento quer dizer aquilo que entretene Divertimento, distração, entretenimento Gente, presta atenção Qual é a diferença das questões do teatro e do cinema? Então, veja bem No cinema, você assiste um filme Que ele tem um início, um meio, um final É igual um livro Na verdade, é igual um livro É igual um livro Ele tem início, meio e fim Toda história tem um início, meio e fim O início, o ambiente que vai se localizar O que vai acontecer O ambiente que vai acontecer O meio que sempre tem um problema Tanto nos filmes quanto no livro Quanto nos livros, tudo E o final para aquele problema É Então, veja bem No teatro também Veja com o teatro O teatro é uma forma de entretenimento Por quê? Porque é uma história É uma história que você vai assistir Só que o personagem é real Não é igual o filme É na terra É um teatro É assim Eu assisti uma vez O teatro, você assiste aquela história No teatro Eu assisto aquela história Os personagens são reais São atores Né? É um teatro Mas eu sou Então, você também tem uma história Que vai ter um início Tem todo o cenário E meio e final É verdade Então, gente Isso aí é uma forma de lazer É entretenimento O que que é? Diverte Né? Você fica entretida Naquilo ali Naquela cena Naquela situação Então, você relaxa Você vê Então, né? E por isso que é bom A gente assistir coisas Só assim Coisas de paz Né? Não coisas muito Tomontuadas É Olha ali Você sabia? A criação do cinema Só se tornou possível Por causa de uma máquina A criação do cinema Só se tornou possível Por causa de uma máquina Que vivia bem rapidamente Uma montagem De várias fotografias Pequenas fotografias Eram grudadas Uma ao lado da outra E ao ser recebida Pela lente Formava os filmes No início Os filmes eram mudos Não tinham sol E a máquina funcionava Em energia elétrica Gente Quem já assistiu A aqueles filmes mudos Do Charlie Chá? É muito legal, né? Uma vez No primeiro ano Eu ouvi o final Gente Não tem fala Não tem Mas a gente entende tudo, né? Não tem Só tem uma musiquinha aqui Quando é rapidinha Rapidinha Quando é Em sono É aquela musiquinha Em sono Quando é aquela musiquinha Não 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 Gente Charlie Cháfren É um filme Mudo Quem nunca assistiu Vai na internet Coloca Charlie Cháfren Vocês vão ver Assista É muito divertido É muito engraçado A Boteira Cor de Rosa Também é um desenho Que não fala É verdade E ela não tem Mas nós Entendemos tudo O que ela quer dizer, né? Ela dá tudo A gente quer aceitar O que ela quer É Pela Pela É Fala Vai igual A Não 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 Mas Gente Olha Não Não Tá calor Então Tá Então Recha bem Obrigada É legal. Agora, olha lá. O filme A Chegada do Trem na Estação, dos Irmãos Luminelli, foi exibido pela primeira vez em 28 de dezembro de 1895, em Paris. Tinha aproximadamente 50 segundos. 50 segundos. Ou seja, oi, oi... Oi, João Ricardo. Não, mas ainda não é para destacar nada, tá? Espera só um minutinho. Estou na página 20. Tinha aproximadamente 50 segundos, ou seja, durava menos de um minuto. Mas era necessário comprar ingresso para assistir a exceção. Luminelli. Olha, gente, pensa o filme que não tinha nem um minuto, 50 segundos. Ô, Prô, foi toda hora que uma hora aparece Luminelli e outra aparece Luminelli. Por que aparece assim? Luminelli. É, Luminelli foi exibido. Irmãos Luminelli. Luminelli. Cinematografia Luminelli. Não sei por quê. Pode ser porque Luminelli é em francês e Luminelli pode ser em português. Não, é verdade. É. Então, veja bem, gente, olha, o cinema, vocês já viram aquelas reportagens do Walt Disney, né? Que ele desenhava o Mickey e passaram as folhas assim, reformando? Sim, mas sim. Vocês já viram aquilo lá? Eu vi. É, é. Então, deixa eu falar só. É mais ou menos essa montagem do cinema aqui que ele está falando. Passavam as fotografias, uma rápida. Uma fotografia rapidinha da outra, então eles inventaram essa máquina e começou a produzir o cinema. Por isso que não tinha fala, só tinha ações. Não tinha fala. Ele fala sobre as folhas. Olha a legenda, vai lá. Olha a legenda. Cinematografia dos livros de todos os irmãos. Um livro. Um livro que é. Um livro que é. Milano, você não sabe quem tem. Vamos lá. Página 21. Coloquem a data. Para eu assistir aqueles vídeos lá, eu vou usar a data aqui. Quando o Google, aí eu vou assim. É... O filme que eu quero usar o plano, aí aparece um monte de vídeo. Você fica ali muitos jogos, o costume carro, o chato, o fó. Aí aparece outro. Ah. Momentos de lazer também podem ocorrer em locais públicos e abertos como praças e ruas. Artista brasileiro da companhia Mano Lengo, Jacopá, em apresentação por fantoches manolengos na cidade de Redondela, Espanha. As apresentações por fantoches, chamadas de Mano Lengo, faz parte do patrimônio cultural brasileiro e é típico da região nordeste do país. A origem desses bonecos está relacionada às brincadeiras de adultos e crianças. No passado, no cenário das apresentações, a barraca conhecida por empanada serve de cobertura para o mestre bonequeiro. Aí, ó, presta atenção aqui, ó. Para certos divertimentos, entretenimentos, nós temos que pagar ingressos no cinema, no teatro. Mas tem entretenimento que nós não precisamos pagar ingressos, que é feito em praça. Quando antes da pandemia... Antes da pandemia... Antes da pandemia... Existia eventos na praça. Na praça do Rádio Clube, na Praça de Coelho... Você também não podia perder, eu podia saber o horário. É. Aí tinha um horário que tinha show de músicas. Foi de música. Tinha apresentação de capoeira, de dança. Uma vez, gente, eu vi uma apresentação linda na Praça Rádio Clube, de dança do ventre. Foi mais linda. Mas era quando não tinha pandemia. Então, tem eventos de entretenimento que a gente não paga nada e a gente assiste. Nós não pagamos, mas quem paga os artistas é a prefeitura, né? A prefeitura paga aqueles artistas para eles irem lá para divertir o povo, né? A gente não paga nada e a gente não paga nada e a gente não paga nada. O nosso poeta, hein? Parabéns! Muito bem! Ó, o boneco mamulengo, típico do Nordeste, geralmente tem um rosto esculpido em madeira e corpo feito de tecido. Olha que interessante, gente, que legal! Seus olhos e bocas são grandes para que todos os espectadores possam ver as expressões de longe. Na parte interior do vestuário, há um espaço para que o ator, o mestre bonequeiro, coloque a mão e movimente o boneco. Os personagens são representações de pessoas comuns, de animais e também de temáticas religiosas. bonecos esposos do Museu do Marulengo, em Olinda, Pernambuco. Geralmente, em Olinda tem esses bonecos, né? Aqueles bonecos gigantes do Carnaval, né? Marionetas! Marionetas! Eu já vi na perna, os bonecos grandes. É, né? Bonito, né? Lá em Olinda. Professora, quando a gente fala, eu acho que na frente da parte do doente, passava um cavalo, um carro, aí, segunda vez que eu estava lá, eu vi um cara com uma perna de pau, né? É legal, né? Eu acho legal. Ó, gente, também tem aquelas marionetas. Quem já foi no teatro de marionetas? Eu também já fui. É muito legal, mas... Eu nunca fui, eu fui uma vez, mas eu sou pra marionetas. É aqueles bonecos que é movidos lá no alto, que é movidos com linhas e é assim... Eu sei, eu nunca fui no teatro de marionetas. Olha, gente, quando vocês tiverem a oportunidade, quando acabar a pandemia e os teatros começarem a funcionar, se vocês tiverem a oportunidade de irem no teatro de marionetas, vamos, que é muito legal, que é muito divertido. Oi, aqui vai estar com os quatro meses. É muito legal. Vamos lá, página 22. Colocar na data na página 22. Vamos lá? Colocar na data na página 22. Observe essa imagem. Destaque as imagens e o material de apoio fora do espaço numerado para descobrir que cenário pode representar. Vamos ver lá. Obrigada, Jacó. Ó, só cortam da página 22. O da 28, deixa aí, hein? Porque hoje nós não vamos ocupar o da 28. Só o da 22. Professora, onde a gente vai fazer esse negócio de matemática? Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Só tira o da parte de cima, hein? Dá o tiro de baixo. Pode destacar e pegar a cola. Essa aqui, ó. Tá todo mundo destacado. Vinícius, você está destacando. Quem tá subindo? Sim! Gente, agora... Onde a gente vai fazer aquele negócio de pesquisa de francês ou matemática? Então, eu vou fazer aquele do encarte. Do encarte, Samuel? Você tá falando do encarte? Vai fazer? Vou fazer. Aham, tem o encarte. Samuel, eu vou fazer... Porque eu encontrei o encarte. Eu tô reportando alguns produtos. E aí, o online, eu vou ver se eu mando pra vocês. Por quê? Porque eu consegui um monte de encarte igual. Eu tenho um monte. Um encarte igual. Eu queria ver se eu mandava pra vocês também online. Pra gente fazer tudo igual. Mas eu vou fazer sim. Pode ficar tranquilo. Mas eu já tenho três planos pretos. Ó, vamos lá. Número. Por que eu quero dar o número um? Isso, esse aqui, ó. O número dois é a novenzinha, né, gente? E o número três é o pipoqueiro, né? É o pipoqueiro ou o pipoleireiro? Não, não é pipoqueiro, não. É pipoqueiro. Não é, não. É pipoleireiro. Eu acho que é de pilar de suco. É de suco, mas é de fruta. É de suco. É de suco. Agora, pronto, chocolate? Sim. Vamos lá, um. Um. Eu vou fazer a frente. E aí Obrigado. 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 Presta atenção. Presta atenção aqui. Agora, ó, presta atenção. Ó, presta atenção. Número 2. Marque as respostas Correta Letra A Esse cenário Mostra um cinema ao ar livre Ou mostra um cinema em um shopping center? Ar livre Um cinema ao ar livre Coloca o X Na letra A No cinema ao ar livre É o cinema ao ar livre É o cinema ao ar livre É a floreada É enorme Acho que é a menor Vai ficar o X na de baixo ou na de cima? Vai ficar o Vincis Vai ficar o X na número 2 De baixo ou de cima? De cima Na letra A Na letra A Você vai marcar Mostra um cinema ao ar livre Na letra A É, vai com o X Letra B Conforme o cenário Como as pessoas assistirem a sessão do cinema? Sentadas em cadeiras Um ao lado da outra Ou em pé passadas? Sentadas em cadeiras Um ao lado da outra Ok, coloca a X Página 23 Coloca a data Coloca a data Ministro, você está comigo? Ministro Sim Ministro Eu estou Pronto Ok Número 3 A respeito A respeito das atividades de lazer Do município onde você mora Responda a essas perguntas A Não município é a apresentação de teatro Ou exibição de filmes? Sim Aqui no nosso ar Sim Quando não tinha Contido Sim Eu vou procurar Se eu não me lembro Eu fui Para a sala E eu Onde sempre Eu não lembro Eu não lembro Vamos lá Página Página 23 No nosso município Sim Há Apresentações de teatro Sim Em praças Tá? Em praças Tem sim Na praça do lado do clube Tem na praça É 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 Vamos lá. Vê, geralmente as apresentações ocorrem em espaços públicos ou privados. Agora nós vamos ver uma coisa muito legal, o circo. Olha que legal 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 o circo. Após adquirirem o ingresso e se sentarem em uma arquibancada, as pessoas podem assistir a vários espetáculos, como malabaristas, contorcionistas, palhaços e mágicos, por exemplo. Arquibancada, assentos em filas sequenciais organizados da maneira de uma escada e que se destino a dar melhor visibilidade ao público. Em oficina, em oficina, circo, estádio, campo de futebol, auditório, sala de demonstração, etc. Olha que legal o circo. Olha que legal o circo. Olha que legal o circo. O circo tem o trapezista. O circo tem o trapezista. O circo tem o trapezista. É legal, né? É legal, né? Não é legal? Eu gosto do circo, gente. Eu gosto. Eu já fui no circo. Eu já fui no circo. eu gosto daquela eu gosto daquela que os motoqueiros estão dentro daquela bola e a bola abre e não cai é, o bloco da morte é legal é legal é bem legal página 24 coloca a data os brinquedos agora o parque também é legal o parque de diversão eu já fui uma vez na cidade, já fui duas vezes na cidade do Natal no parque de diversão o parque de diversão também é legal o parque de diversão é legal o parque é clássico o parque é clássico o parque é clássico mas na cidade do Natal eu fui do parque de diversão eu já fui é muito legal os brinquedos os brinquedos nos parques de diversões geralmente são muito coloridos às vezes formam-se longas filas de pessoas que esperam o momento de embarcar nesses brinquedos no Brasil existem diferentes tipos de lazer e um deles é o futebol os jogos profissionais são realizados nas cidades dentro dos estádios tradicionalmente nesses estádios há uma grande área de gramados traves do gol as arquibancadas onde as pessoas se sentam para assistir as partidas de futebol nessa fotografia foi registrado o jogo inaugural da seleção brasileira de futebol o jogo ocorreu no campo da rua Guadalbara Rio de Janeiro contra o time Reis em 1914 anos depois o campo da rua Guadalbara deu origem ao estádio das Varanches gente o Brasil é um país que gosta muito do futebol então é um país que fala eu gosto eu gosto eu particularmente não gosto eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto eu gosto como lá nos Estados Unidos é basquete é mas o mais forte lá é o basquete vamos lá página 25 vou lá eu cidadão eu cidadão leia essa imagem que eu apresento na cena do passado de acordo com a leitura de acordo com a leitura responda as questões vamos lá auxílio e aí eu só concordo no giro eu tenho como não pra cá o o o o o o o o Peraí, peraí. Pessoal online, antes de a gente fazer essa fase aqui, só um minutinho. Eu preciso que o Vinícius e o João Ricardo tragam uma avaliação para me corrigir hoje. Professora, minha mãe vai levar hoje. Minha mãe vai levar hoje. Na secretaria mensal. Tá, João Ricardo? Fala para o seu pai trazer hoje. Ok, Vinícius. Tá bom, Vinícius. Fala para a atendida hoje, porque eu preciso fazer a prova hoje. Vamos lá. Já com a leitura, responda a questão. Que cenário foi estado na fotografia? Já tem votante, futeológico ou circo? Circo. Circo. Já tem votante, aquela, aquele parque lá, em São Paulo, né? Isso parece que é o zoológico. Igual é o Parque das Nações Indígenas aqui. Só um minutinho. Por que que falam que essa imagem é antiga? Porque hoje em dia, foi proibido animais no circo. Hoje, é porque eles são maltratados. Isso mesmo, né, Liz? Porque eles não podem mais ter animais no circo. Antigamente, tinha. cirapa, leões, tinham um gris. Hoje, não foi. Porque eles ficavam enjaulados, ficavam sentenciados, né? É. Então, ó, tem muito que o leão tem que pular o fogo com a roda, com a roda. ficavam sentenciados. É. Isso mesmo. Faça uma pesquisa para descobrir qual é a profissão da pessoa fotografada. Como que é a chamada das pessoas? Domadora de animais. Isso mesmo, Samuel. Domadora de animais. Pode escrever aí. Espera aí. É. Página. Vamos lá. Página 25. Letra D. Domadora de doma, né? E a 10. Domadora de animais. A letra D. E a do arco. E a do portão. 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 Vinícius. 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 O que é o franco? você sabe você sabe se o seu CA do primeiro bimestre do primeiro bimestre tá aí na sua casa o CA no primeiro, aquele laranjada que a gente fez primeiro sim tá aí na sua casa sim quando a sua mãe vem trazer as provas você fala pra ela trazer eu preciso corrigir ele tá tá, não vai esquecer vamos lá eu conheço ele também eu conheço ele eu conheço ele todos cresceram emagreceram, eu não conhecia ô Pedro, fala da sua mágica é assim as vezes a pessoa parece que tem fogo na mão dele mas só que fogo é frio é real eu também uma vez eu fiz uma mágica eu amo mágica eu amo mágica eu amo mágica é assim você eu fiz uma mágica eu fiz uma vez pronto pronto, posso falar mais uma vez espera aí eu posso falar mas espera deixa todo mundo ficar em silêncio pra gente escutar agora deixa o Samuel falar fala uma vez uma vez eu fiz uma mágica que tem seis cartões tem que dar esses seis cartões pra uma pessoa daí a pessoa vai pintar o número das cartelas que tem da primeira na esquerda do primeiro número na esquerda não, por exemplo com só dezoito no primeiro número da esquerda vai ter que ter por exemplo dezesseis mais dois daí dá o cartão pra mim e daí eu vejo quanto que ficou e descubro que número que a pessoa pintou e dá certo oi e dá certo sim eu fiz certo dá certo ok gente dois cartões ou três mas mas a gente manda três mas mas às vezes não dá três agora aprenda atenção leia número dois vamos lá leia esse trecho de um projeto de lei de dois mil e cinco olha lá Melissa vamos na postila na postila Melissa um projeto de lei uma lei olha lá é Brasil projeto de lei número seis mil quatrocentos e quarenta e cinco de dois mil e cinco coordenação de comissões permanentes de com P 5.369 Brasília artigo primeiro fica proibido proibida em todo o território nacional a apresentação do espetáculo circense ou similar que utilize ou tenha como atrativo a exibição de animais de quaisquer espécies domésticos ou silvestres ou silvestres então ó converte com o professor e o colega sobre o que você entendeu nesse projeto de lei e a importância desse documento para as diversas espécies de animais relaciona essa lei brasileira com a fotografia da questão um gente então a gente já falou sobre isso né que hoje é proibido né a presença de animais em qualquer apresentação de circo ou em qualquer apresentação que venha entreter as pessoas né apresentação de lazer de entretenimento é proibido não pode essa fotografia é antiga olha aqui oliveira presta atenção leia essa imagem que representa uma cena do passado quando podia agora não pode mais entendeu agora essa fotografia é do passado entendeu oliveira por isso que você tem que prestar atenção gente quando eu explico é do passado hoje em dia não tem mais tanto é que a gente era domadora de animais da profissão era considerada uma profissão sabia mas como hoje não existe mais a não ser adestrar cachorro que a gente leva às vezes nosso cachorro é mesmo danadinho a gente leva a gente leva naqueles 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 professores que vai destreve senta levanta mas eles estão bonzinhos eles dão comidinha para os cachorros eles não batem nesse dia a minha cachorrinha ela é pequena e está bagunça a sombra dela inteira fala gozaio fala maria clara Oliveira! Então, gente, agora, ó, tá, agora tudo mundo já falou, só a Débora, só a Débora, a Débora já falou, Belize! Minha caixão ela não conta, mas quando meu irmão chega, eu já conta, eu só preciso contar, porque meu irmão só é ação dela! Número 3! Fala, Yuri! Número 3! Número 3! Escreva o nome de três atividades de lazer e cultura comuns na área urbana do município onde que você mora! Na nossa cidade! Tem parque de diversão? Sim! Tem cinema? Sim! Tem teatro? Sim! Tem circo? Sim! Tem circo? Sim! Tem circo? Tem circo! Tem circo! Tem circo! Tem circo! Tem circo! Vai voltar! Eu quero que volta logo! Meu Deus! Vai, vai, gente! Venham por de Deus! Ó! Cinco! Terco! Tuca! É um parque de diversões. 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 Ela tinha um ano e meio. Juntou um pouco de dinheiro. Aí, depois, ela arrumou patrocinador. Conseguiu, depois, interar o dinheiro para ela. E ela conseguiu. Ela conseguiu. escalar o monte do Everest. Entendeu? No jornal. O que ela conseguiu. O que ela conseguiu. O que ela conseguiu. O que ela conseguiu. Eu também. Eu também. Vocês precisam assistir jornal. Eu já falei para vocês. Vocês precisam assistir jornal. Vocês precisam assistir jornal. Para vocês estarem antenados. O que acontece no Brasil. E no mundo. Para de ficar jogando. Para de ficar assistindo. E o jornal que eu vi. Não tinha. É. O Everest é muito alto. Ele tem 8 mil metros de altura. É. Domingo 2. Ele. A Rosina colocou aqui. Vamos lá. Detrave. Passou para o marco. O Everest é muito alto. 1 metro de altura. E contra o Nepal. E a China. Ah. Vocês contaram agora. O que eu falei. Né. O. O Prônio. O Prônio. O Prônio. O Prônio eu falei. Meu Deus. O Prônio. Não. O Prônio. Qual é o nome do esporte que tem como objetivo praticante subir montanhas? Montanismo, tá? Chama-se montanismo. Escreve assim, ó. Montanismo. Eu não conhecia o montanismo. É dois, é dois. Peraí, eu vou pôr aqui. Pronto, beleza aqui? Número dois. Ó, montanismo. Olha, meu amor. Montanismo. Agora, número três, a última. Espera aí, Prô. Vem essas afirmativas e marcam a correta com X. Todas as pessoas podem praticar esportes e aproveitar as paisagens naturais? Sim. As pessoas vão praticar esportes e ambientes naturais? A primeira ou a segunda? A primeira. A primeira. Tá. Põe aqui a rocina aberta. Coloca o caderno de história. Coloca o caderno de história. É a primeira? É a primeira? Ah, tá. Entendi. É a primeira, tá. Eu fechava pegar o caderno de história. Ó, presta atenção. O online, pegue o caderno de história. O caderno de história. O online, pegue o caderno de história. Lembra o caderno de história? Peguei o caderno de história. Fazem duas margens. Duas margens? Eu tenho cinco margens do meu caderno. Cinco. Eu preciso de uma fecha. Montaníssimo. E aí, tá bom. E aí, tá bom. E aí, tá bom. Obrigada. 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 Oi, João, Ricardo. Você já pegou o seu cadernos de história? Você já fez margem? Você já está começando comigo? A escola é carrossel, novo é estudo, tanto grande. Eu tô no grande já. Eu tô no quarta-feira. Eu tô na alta já. Eu tô no quarta-feira. Eu tô no quarta-feira. Eu tô no quarta-feira. Acabei. 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora, presta atenção, gente. Nós vamos... Nós vamos fazer seis questões, né, Bébora? Seis questões, ok? Nós vamos copiar essa tarefa. Depois nós vamos ter que pegar o tipo, depois que eles quiserem anunciar, depois nós temos que fazer uma agenda louca hoje. Por isso que eu quero todo mundo tranquilo. Posso apagar? Sim. Sai. Vamos lá. Vamos lá. Você não precisa fazer tudo no reforço. Presta atenção. É muita coisa. Não vai fazer de qualquer jeito. Faz só o CEA e deixa o caderno para casa. O Gibi não é para fazer hoje de qualquer jeito. Não. Ela quer fazer tudo rápido, Yuri. Faz o CEA, que é mais complicado. Não vai fazer de qualquer jeito. 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 que eu não vai fazer de qualquer jeito. Não vai fazer de qualquer jeito. Pula uma linha e faz uma estrelinha De amor, você já tem uma estrelinha? Sim Pula uma linha e faz a estrelinha João Ricardo, você tinha copiado? Ok, João Ricardo, pula uma linha e faz a estrelinha Faz uma estrelinha marrom E aí Obrigado. 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 Número 2. Posso passar o número 2? Não. Não. Então vamos lá. 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 posso apagar ouça, Raul sim eu senti duas atividades ou duas na dois você esqueceu de colocar o S naquela do lazer atividades atividades tá o S aqui, ó ah, entendi é que eu pensei que tava que você tinha dado o tracinho e escrevido na outra linha posso apagar? posso apagar o número 1? sim eu posso apagar o número 1? sim ok, João Ricardo nossa, João Ricardo hoje você tá boa, hein? João Ricardo hoje você comeu bem? comeu bastante feijão hoje? comeu feijão ontem bastante? porque hoje você tá bom, hein? amém, glória a Deus João Ricardo acordou pra vida João Ricardo tomou banho de cachoeiro hoje cedo? não? tá acordado? eu vou pra três eu vou pra três eu vou pro exported eu vou pra duas eu vou pro eu estou médica eu sou médica a sua mãe eu sou médica eu sou médica boa Mas a gente tem mais baita de pachoeira, não é só pães. Eu também falei que precisa. A gente tem que ficar no meu corpo, né? Depois desse ambiente, eu acho que a gente tem que fazer um vídeo. Aí, tem a mão de mim. A gente tem ninguém assim, né? Não vai ter que ficar aí. Depois desse vídeo, eu vou só pensar no nosso físico. Eu tô na quatro. Eu tenho que ficar na hora lá. Meu filho, ele não tinha que ficar na frente. Eu, pai dele, meu filho, meu outro filho e o quê? Meu pai. Meu outro filho, meu pai. Meu pai. A família. A família. A família. Eu, pai. A família. A família. A família. A família. Estou fazendo a face. Não, eu não sou mais um, é ele? Hã? E o caderno não é um, é ele? Não. Como vocês chamam os concorrentes do Nordeste? É mais de um, né? Só falta duas pessoas. Pessoal, vamos, acelera a mão. Terminei, pronto, é número quatro. Tá, vamos tirar. Eu estou em conta. Já terminei. Já terminou, João Ricardo? Até a número quatro? Hein? Pula cinco linhas e coloca a número cinco. Eu estou na três. Pula cinco linhas e coloca a número cinco. Eu estou acabando. Eu já estou quase no tracinho. Acabei. Acabei de jogar. Inscreva-se. E aí? Eu estou em conta. Eu estou em conta. É meu Deus. É meu Deus. Obrigada. 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 Pronto, já terminei até a 4. Pró, olha a minha gata. Vamos lá. Que bonitinho, Simão. É? Pró, olha a gata do meu tio. Peraí, vira pra frente. O que é, Samuel? Ah, tá. Que bonitinho. Gente, o João Ricardo, eu posso apagar o número 3 e o número 4? Ok, João Ricardo. O nome dela é Mirna. É? Ela já é bem velhinha, ela já vai fazer uns 16 anos. Nossa, bem velhinha. A gente não chega. Bem velhinha mesmo. Número 5. Pula 5 linhas e faça o número 5. É. Vamos, gente, ó. Deu a hora, tá? Deu a hora, tá? Vamos, Yuri. A hora, tá? Vamos, Gustavo. A hora, tá? Eu também, se eu foria a foria, três ou quatro horas, eu vou trabalhar. É. A hora que ele tem emprego, saúde, né? E o meu pai foria, me trabalha. De madeira. De madeira. Ajuda mais a fazer. E a última agora? Até as seis. Vamos, libera. Professor, o que vem depois de página? Professor, é temporária. Página 23. Obrigada. Quais são as atividades de lazer temporárias na área urbana? Isso. Como assim temporárias? Temporárias, que não é permanente, que não é fixo. É só tempo a tempo. É, que cada dia está num lugar. Professor, eu estou no número seis. Tá. É no urato, tem acento, não é pronto. É. Gente, agora, ó, quem terminar isso aqui, pode pegar acento. Quem é que 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 Tem que terminar isso aí, pode pegar a gente. Tem que terminar isso aí, pode pegar a gente, pode pegar a gente, pode pegar a gente. Tem que terminar isso aí, pode pegar a gente. Tem que terminar isso aí. 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 terminar isso aí. Tem que 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 terminar isso aí. terminar disso aí. Tem que terminar isso aí. Itajustral puede ser la. Tchau.